Olha aí Henrique, me dá uma olhada aí. Faço muda com força, não tem dó de fazer muda não. A terra está acabando aqui, daqui a uns dias buscar mais. Olha aí, me dá uma olhada aí, isso aqui é para plantar no Rio Dourado. Sem contar que eu cedo algumas mudas para as pessoas que querem também. Já foi mandado 60 ali para onde eu peguei esse esterico aí. E se Deus quiser, vou levar umas 60 mudas de atobá para São Paulo, lá onde nós estávamos pescando. Lá não tem na área do cara, lá eu vou levar para ele. Esses aqui logo já estão germinando.